Parece mais complexo do que é, por causa do que o Nilson falou. Porque tem uma nuvem de narrativa e todo mundo quer trazer a narrativa pra si. Isso é um fenômeno que não é só do nosso mercado, né? É um fenômeno como o Nilson falou aí, da política, etc. Existe essa. Cada um quer trazer a nuvem pra si. Você entrou no mercado, vai ser bombardeado por tudo isso. Você vai achar que é muito mais complexo do que realmente é. Todo dia lá na Hero, a gente tá vendo casos, cara. Algumas pessoas, a gente vai sempre convidar aqui pro podcast até, pra mostrar outras perspectivas desse mercado. Um monte de gente fazendo muito dinheiro, cara, com estratégias simples. Fazendo o básico, mas fazendo o básico bem feito. Sem inventar, sem tentar seguir o não sei o que. Fazendo a base, a base tem que ser bem feita. Então, não é tão complexo. É porque tem muita gente que fica pulando de galho em galho, com um monte de narrativa e não se concentra em fazer a base. Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL